Então, essa comparação que eu vou fazer para vocês aqui, ela tem fundamento, mas só para nós. Para o nosso perfil de cliente. Para esse perfil de cliente, não faz comparação. Eu vou usar uma palavra bem chula. Eles estão cagando e andando para a anuidade do cartão de crédito. Essa que é a verdade. Então, lógico que eu vou fazer essa comparação para vocês entenderem. Para nós, o que nós temos nas nossas mãos. Mas para que vocês saibam que para esse tipo de pessoas, essas pessoas não olham isso. Sequer passa por eles esse tipo de coisa. Um cara, uma pessoa, que ganha, que paga anuidade de 25 mil reais, ele não é qualquer um. Aqui no Brasil, não é qualquer um que paga 25 mil reais de uma anuidade. Ou 5 mil dólares. Então, nós estamos falando de uma pessoa, de um grupo de pessoas, que tem muito dinheiro. E que esses 25 mil reais não faz cócegas. 2 mil reais por mês não faz cócegas na mão desse cara. E provavelmente, esse cara, ele nem liga para milhas, ele nem liga para os benefícios, a não ser a sala VIP que esse cartão dá. Porque a maioria das pessoas que tem muito dinheiro, a única coisa que ele aproveita do cartão de crédito é a sala VIP. Porque eles viajam muito. 2 mil reais por mês. Para vocês entenderem, para nós, o que nós temos nas nossas mãos. Mas para que vocês saibam, que para esse tipo de pessoas, essas pessoas, não olham isso. Sequer passa por eles esse tipo de coisa. Tanto é verdade, que se vocês perguntarem para os clientes do Safra, que tem o cartão Mastercard Black do Safra, que pontua 1.3, eles não querem nem saber de pontuação. Eles querem saber de sala VIP. O qual é, tanto que eu estava no Safra, lá do Albert Einstein um tempo atrás, uma cliente ligou para o Tiago e falou assim, a que aceita a sala VIP do Safra? É só o que eles sabem fazer. Se aceita a sala VIP. Então, vamos na comparação para que vocês entendam. Primeiro, o cartão do Santander, esse Centurion, ele pontua de forma de gastos. Eu vou entrar aqui para um site para vocês poderem ver como que seria esse Centurion de Santander. Só para vocês terem uma ideia. Esse daqui é o Centurion de Santander. Então, como que funciona esse cartão no mercado hoje? Esse cartão de Santander, ele tem essas regras aqui. Que é por faixa de gasto. Está vendo aqui? Então, só para que você entenda. Entre R$ 60.000 a R$ 110.000 por mês, esse cliente pode ganhar R$ 550.000 no ano. No ano. Se o cliente tiver um gasto entre R$ 110.000 a R$ 160.000 por mês, ele pode ganhar R$ 800.000 pontos esfera. Se ele tiver um gasto entre R$ 160.000 a R$ 1.000.000, ele vai ganhar R$ 1.000.000 de milhas. E a anuidade desse cartão é R$ 10.000. Então, se o cliente do Santander fechar o ano com uma média de R$ 50.000, ele não ganha nenhum ponto esfera. Nenhum ponto esfera. Se ele ganhar, gastar entre R$ 60.000 a R$ 100.000, ele vai ganhar R$ 550.000 pontos esfera no ano. Ou seja, o esfera limita a pontuação do cartão em R$ 1.000.000 de milhas, no máximo. E a anuidade desse cartão do Santander é R$ 10.000. E vamos ver o que esse cartão tem de benefício para ser um cartão tão caro. Vamos lá. Esse cartão de Santander, ele tem o Priority Pass ilimitado, o titular, sete adicionais e sete convidados ilimitados no Priority Pass físico e digital. E o cliente pode cadastrar o cartão aqui no site do Esfera, do Priority Pass. Aí esse cara tem os benefícios do Fast Track, Passagem Aérea, Tablet Plus, benefício de hotéis e resorts, filiação em rede, Centurion Cross, benefício de aluguel veículo, booking, desconto, tal, tal, tal. Centurion, sala VIP Centurion exclusiva do cartão preto. E todos esses outros benefícios aqui. Cara, eu estimo a dizer que esse cara que tem esse cartão sequer sabe disso. A única coisa que ele sabe desse cartão é que tem pontuação e que tem sala VIP. Eu acredito que esse cara sequer sabe, vai usar, por exemplo, cobertura de viagem, seguro alto, seguro emergência médica, estadia, compra, acesso, tal. Eu duvido que ele usa isso. Duvido. Resumindo, se nós pegarmos a pontuação do Esfera e dividirmos, então, essa conta aqui que nós vamos fazer. Vamos chegar aqui. Eu não acho que o cara vai gastar isso aqui, mas vamos fazer uma continha juntos. 60 mil por mês para ganhar 550 mil. Então, vamos supor, calculadora, vamos lá, calculadora. 60 mil vezes 12, ele gastou 720 mil no ano. 720 mil reais para ganhar esses 550 mil. Então, se você pegar 720 mil dividido por 550 mil pontos, 1.3. 1.3 é a pontuação desse cartão do Esfera. 1.3 é a pontuação do Gold. 1.3 é pior que o Visa Signetor. Pois bem, o cara ganhou, gastou 720 mil para ganhar 550 mil pontos Esfera. No entanto, no primeiro ano, ele ganha de presente 300 mil pontos. Então, nós podemos dizer que ele gastou 720 mil, ganhou 550 mil mais 300. Então, ele ganhou 850 mil pontos. 850 mil pontos por 720. Então, ele tem aí uma pontuação considerável para falar que o cartão vale a pena no primeiro ano. Isso eu sempre falei aqui, o primeiro ano vale muito a pena. Então, assim, de novo, tá? Só para, senão vocês vão falar assim, a Leandro está comparando uma coisa que quem tem de novo. Esse cartão não deve se comparar dessa forma porque o público desse cartão, de novo, não está ligando para isso. É apenas uma análise para que vocês saibam como a gente vai conseguir ter uma comparação de um cartão de crédito supremo aos cartões que não são desse nível que é hoje o American Express, tá? É uma vergonha, tá? É assim, olhar a pontuação desse cartão, uma pontuação chula, 1,3, é uma pontuação vagabunda, na verdade. Que é o que o banco está dando para os clientes. E na média, se ele batesse todas as metas, se ele ganhasse 1 milhão mais 300 mil, daria 3,8 por dólar gasto. Então, esse cartão, ele tem uma das piores pontuações do mercado, tá? Uma das piores pontuações do mercado sendo o Centurion do Santander. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti